Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia do arroba apartamento.44m lá no Instagram e aqui no YouTube. Se você não conhece o nosso Instagram, pesquisa aí e vai lá seguir a gente. Se inscreve aqui no nosso canal. Tem vídeo novo toda sexta. Ainda tem que pedir desculpas porque sexta passada não teve vídeo, mas vocês vão entender o motivo. Tivemos o nosso primeiro BO nesse apartamento. Fez 4 anos que a gente mora aqui. Compramos o apartamento da construtora MRV. Muita gente mandou mensagem perguntando se a gente já tinha tido algum problema aqui. E realmente a resposta sempre foi não, porque nunca tivemos. Mas sempre tem a primeira vez pra tudo, né? Tivemos um BO enorme no banheiro. Passamos um aperto. Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Fica aí comigo. Começou assim, já bastante, né? Não era nem infiltração, era vazamento mesmo. E depois da hora que ela foi tomar banho, aumentou. Virou uma cachoeira. Nunca vi vazar tanta água assim dentro de um banheiro. Dia 28 de junho eu tô registrando que o apartamento de cima tá dando na tubulação e tá prejudicando aqui o meu apartamento, o gesso, a parte elétrica. Eu informei a vizinha e ela trouxe o pai. E ele arrumou com o Durebox. Segundo ele, o Durebox vai dar conta desse reparo. Eu acho que o Durebox não vai dar certo. Eu previ realmente não segurou, porque tá vazando bastante. Vamos tentar outra alternativa. Já tirei tudo aqui de dentro, ó. Tirei os produtos aqui do nicho, porque vai fazer uma baguncinha, com certeza. E coloquei aqui pra esvaziar lá. Outra coisa, aqui no condomínio tá sem água. Vai ficar sem água, então tomara que ele consiga terminar hoje. Porque se for só amanhã, eu não vou conseguir limpar aqui. Por isso que tá assim, ó. Nem navei o banheiro ainda. Aproveitar pra mostrar pra vocês o estado que tá o banheiro. Tá sujo, tô vendo? Aqui no condomínio tá sem água. Não deu pra limpar direito depois que teve o vazamento. E agora o rapaz tá aqui. Trouxe a plaquinha pra arrumar pra mim aquele buraco ali. Vamos ver se vai dar certo. Eu volto aqui pra contar pra vocês. Bom que tem água indo, depois eu limpo. Gente, o moço já saiu daqui. Olha, tem gesso na casa inteira. Era só um buraquinho, né? Ó. Olha isso. Um buraquinho de nada de gesso. Agora vocês imaginem aqui em casa que eu fiz o gesso todo morando. Que caos que não foi. Ele tampou o buraco. Agora a gente vai ter que esperar secar pra ele voltar aqui amanhã. E lixar. E poder pintar. Pra ver se vai ficar igual antes. Acredito que sim. Agora boa sorte pra mim pra limpar isso tudo aqui. Tá. A novela do banheiro continua. Agora ele já lixou, tá vendo? Sujou bastante, mas assim... É um poeira fininho. Então é fácil de limpar. Ficou lisinho ali, ó. Tá faltando pintar. Porém, deu um probleminha agora na parte elétrica, ó. Não tá acendendo. Aqui tá acendendo. O parfum principal não tá acendendo. E nenhum dos meus dois esportes aqui de dentro do box tão acendendo. Aí o Eliseu vai dar uma olhadinha pra ver o que aconteceu. Pra gente resolver. Então, ele acabou que nem pintou o rapaz que tava aqui arrumando. Ele vai voltar aqui pra poder pintar. Mas aí, como vai ter que mexer no fio, não adianta pintar agora. Senão não ia poder nem mexer ali, né? Tô na faxina de novo. Gente, estamos na saga ainda do reparo do meu banheiro. Hoje o rapaz veio aqui lixar o giz que ele arrumou. Falta pintar. Porém, na hora que ele ligou aquele esporte aqui do canto, ele conseguiu... Não sei o que aconteceu. Ele apagou. Aqui o parfum, apagou esse pote. Apagou esse daqui. Acho que ele ligou algum fio errado, né amor? Ou puxou demais. É, soltou ali no meio. Solta. Isso. Isso. Aí o Eliseu conseguiu arrumar. O único que queimou foi esse daqui. Vê, me presta o engate. Então é isso, gente. Estamos na luta aqui pro banheiro voltar ao normal. Depois dessa infiltração toda que a gente teve aqui. Gente, ó. Parte elétrica resolvida. O Eliseu conseguiu. Não era nada demais. O rapaz que não soube colocar certinho. Agora é só esperar ele voltar aqui pra terminar de pintar o teto e lixar. Vai ter que lixar mais um pouquinho ali no canto. Então, gente. Vocês viram aí o vídeo do tamanho do vazamento que deu nesse banheiro. Eu nunca vi tanta água. Não foi uma infiltraçãozinha. Foi tudo de uma vez. Não tava infiltrando. Não tinha marca nenhuma de umidade no teto. Nem nada disso. A gente chegou em casa e viu que o banheiro tava mais ou menos molhado. Mas, assim. Achei que tivesse vazado alguma água do chuveiro. Que de vez em quando dá um retorno. Beleza. Aí a vizinha resolveu lavar o banheiro dela. Nisso, começou a cair essa quantidade de água aqui dentro do apartamento. Eu fiquei louca. Fiquei desesperada. Falei, meu Deus. O que é isso? Aí ligamos pra ela pra perguntar o que ela tava fazendo. Ela falou que tava lavando o banheiro. Pedi pra ela parar. No momento eu falei, mas você sabe que não pode jogar água fora do box do MRV. Porque não pode. Não tem impermeabilização. Então é indicado jogar água só dentro do box, né? Também não tem como não jogar água dentro do box. Ela, mas eu sempre fiz isso que eu tô fazendo aqui. Mas era muita água. Eu fiquei muito preocupada. Eu pensei, gente, será que ela fez uma reforma recente? Às vezes fez alguma coisa errada na reforma. Por isso que eu sempre falo pra vocês. Sempre refazer a impermeabilização do box. Caso vocês tirem o piso, né? Que é entregue pela construtora. Mas não. O apartamento dela, ela até reformou. Mas dentro do banheiro, ela não mexeu. Foi o único cômodo que ela não reformou. Então, tinha que ter outra explicação. Aí no dia seguinte, ela pediu... Uma pessoa pra vir aqui olhar. E ele viu... Tentou colar com o Durepox. Eu fiquei muito... Falei, meu Deus. Durepox não vai resolver. Porque era muita água. Vou pôr aqui o vídeo de novo aqui do lado. Pediu o que ele usou pra colocar. E realmente, graças a Deus, no mesmo dia, ele pôs e falou... Vamos esperar duas horas e depois a gente testa de novo. Aí colocou. Não adiantou nada. Foi a mesma coisa que não tivesse feito nenhum tipo de reparo. Aí eu tava já tentando falar com a síndica, mas eu não tinha conseguido. E nisso ela me respondeu. Ela falou comigo... Letícia, não deixa pôr o Durepox. Não é assim que arruma. Não vai dar certo. Aí ela me falou que a responsabilidade era assim da vizinha de cima. A gente já sabia, né? Como quando o banheiro dela, que tava vazando aqui no meu... A responsabilidade de arrumar, de chamar alguém pra arrumar e de pagar os reparos... De pagar tudo que der de errado, é do vizinho de cima. Se fosse o meu apartamento vazando no vizinho de baixo, a responsabilidade seria minha. Mas nesse caso era dela. Aí fiz contato com ela. Chamamos o zelador do condomínio pra vir aqui e dar uma olhada. Ele veio, fez uma vistoria no meu apartamento, viu que aqui tava tudo certo. E subiu pra fazer a vistoria no apartamento dela. Quando ele chegou lá, ele viu que realmente foi causado o dano a partir do banheiro da vizinha de cima. Não tinha nem como ser de outra forma, porque tava vazando aqui, né? E quando ele olhou, ele viu que o ralo dela tava solto. O ralinho, a MRV, não cola os encanamentos aqui. Eles colocam uma borrachinha e encaixam. Parece que é assim em todas as construções da MRV. E com o passar do tempo, vai soltando, vai saindo do lugar. O que aconteceu? Saiu do lugar. O cano em si não tava nem quebrado, nem rachado. Graças a Deus, não teria que trocar. Ia dar mais trabalho. Ela só soltou. Às vezes a vizinha foi lá limpar o ralo. Se forçar, ele vai soltar. Aí o que teve que fazer? Ele tirou lá o ralo dela, deu uma limpadinha. Encaixou de novo e colou com cola de cano. E eu fiquei uma semana com o banheiro aberto pra ver se ia vazar de novo e não vazou. Pra arrumar, teve que quebrar o gesso do meu banheiro. Vou deixar o vídeo pra vocês verem. Eu fiquei muito triste. Falei, ai meu Deus, meu banheiro tá tão limpinho, tão arrumadinho. Fez uma bagunça porque quebrou. Mexer com gesso, vocês sabem como é. Quebrou, arrumou. Depois eu fiquei uma semana com o banheiro dessa forma. E na semana seguinte ele veio pra fechar. Aí ele fechou com gesso. E depois ele teve que lixar. Gente, foi mais bagunça ainda no meu banheiro. Aí ele lixou, fechou. Na hora que ele tava fechando, o que que acontece? Apaga todas as luzes do banheiro. Falei, nossa, agora deu defeito na parte elétrica. Fiquei chateada. Falei, nossa, mais uma coisa que não deu certo. Ele veio aqui em casa várias vezes pra fazer esse reparo. E ele não conseguiu arrumar a parte elétrica. Falei, olha, fecha aí o teto pra mim. Lixe, deixa pronto. Que a parte elétrica eu peço pra Eliseu pra dar uma olhada. Meu cunhado é eletricista também. Qualquer coisa eu chamaria meu cunhado pra ver. Mas o Eliseu chegou em casa do trabalho e viu. Que na verdade ele puxou demais o fio. Que tem quatro esportes no banheiro e o pafão. O zelador aqui do condomínio, que foi quem arrumou pra mim. Ele fez um serviço por fora pra arrumar o teto. Ele puxou muito na hora de colocar o caninho. Aí não deu certo. O caninho não, o spot. Não deu certo. Soltou o fio do lugar. A gente tem uma pecinha adaptada no teto do banheiro. Pra comunicar o teto, as luzes do banheiro com a Alexa. Eliseu chegou, encaixou e viu que tava tudo certo. Só queimou um spot, graças a Deus. O resto tá tudo lá funcionando. Então, essa foi aí a tour. Eu fiz contato com a MRV. Eles me responderam mais ou menos. Aqui não tem mais a garantia da consultora. Então, a gente tá por conta mesmo. E depois eu fiquei sabendo que tá acontecendo muito em vários apartamentos aí. Eu recebi várias mensagens lá. Porque quem me acompanha no Instagram já viu o que tinha acontecido. Porque eu fui compartilhando lá. Inclusive, se você ainda não segue a gente. E se procura a gente lá no Instagram. Porque lá eu mostro o dia a dia. Vou dando dicas por lá também. E vou contando o que tá acontecendo na minha semana. E o pessoal começou a mandar... Assim, não foram poucos. Foram muitas mensagens. Assim, Letícia mora aqui na Bahia. Aconteceu a mesma coisa. Letícia mora no Rio. Aconteceu a mesma coisa. Ou seja, eu vi que é um problema geral. Porque a MRV não tem o hábito de colar os cantos. Ela só encaixa. E com o tempo, vai saindo do lugar. Aqui no condomínio mesmo. A Cíntica depois me mandou uma mensagem. Me falou o que aconteceu em vários apartamentos. Principalmente, aqui é quarto andar. O quinto andar é o último. Principalmente do quinto pro quarto andar. Não sei porquê. Mas foi o que mais aconteceu. Inclusive, depois o zelador me falou que a minha vizinha aqui do lado. Tá com o mesmo problema que a gente teve. Então, ó. Fiquem atentos aí. Qualquer vazamento. Se tiver na garantia, abra o chamado. Se o vazamento tiver vindo do apartamento de cima. Quem tem que abrir o chamado lá na MRV é o seu vizinho. Se o vazamento tiver do seu apartamento pro apartamento de baixo. Quem abre o chamado é você. Não deixe passar a garantia. Se você ainda tiver direito a garantia. Porque foi um erro da MRV. Que foi dando todo esse transtorno aí. E tá dando ainda. Porque várias pessoas me mandaram mensagem. Falando que arrumou a primeira vez. Até na garantia mesmo da construtora. Passou algum tempo. Coisa de um ano, dois. Começou a vazar de novo. Então, espero realmente. Que o meu não vaze mais. Porque é desesperador. Você chega em casa e vê aquela quantidade. Parecia gente que tava chovendo aqui no apartamento. Não era uma infiltração. Era uma cachoeira. Então, fiquem atentos, tá? Se eu tiver mais algum problema. Eu sempre vou vir aqui contar pra vocês. Obrigada a todos pelo carinho. Desculpa não ter tido vídeo na semana passada. Mas foi uma confusão aqui em casa. Ficou uma bagunça. Não teve como gravar vídeo. Então, o próximo vídeo que eu vou fazer. Vai ser sobre a nossa panela de pressão elétrica. Que vocês me pediram lá no direct. Muita gente. Como eu tô usando muito a panela agora. Porque eu tô fazendo mais comida em casa. Pediu pra gravar. Eu vou gravar uma resenha pra vocês. Mas eu precisava passar esse vídeo na frente. Pra explicar isso tudo aí. Que aconteceu, tá? Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.